Desde pequeno você faz um som. Chegou a hora de mostrar todo o seu talento. Primeiro festival It's My Way Coca-Cola. Se você é estudante, mande seu vídeo de até 2 minutos, dançando, cantando ou fazendo qualquer tipo de som para it'smyway.com.br. It's My Way Coca-Cola. Experimente, tente, aconteça. Patrocínio Coca-Cola. Solte o som, abra a felicidade. Pontos de venda, lojas vivo. Apoio RIC TV Record. Realização It's, o canal da galera. O canal da galera.